Oi, vamos dar uma olhada na agenda da semana aqui na Câmara. Na terça-feira, tem reunião da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência. O relator, deputado Samuel Moreira, deve apresentar o plano de trabalho dele e os deputados vão começar a discutir e votar os requerimentos para a realização de audiências públicas sobre o assunto. No plenário, duas medidas provisórias na pauta. A primeira transfere do governo federal para o governo do Distrito Federal, a chamada Junta Comercial do DF, que é o órgão responsável pelo registro das empresas aqui do Distrito Federal. A segunda MP na pauta cria uma empresa pública chamada Nave, que vai assumir a infraestrutura dos aeroportos, assumindo responsabilidades que eram da Infraero, que pode acabar sendo vendida ou extinta. Também são na pauta do plenário o projeto que cria o regime penitenciário de segurança máxima, a nova lei de licitações, o projeto que regulamenta o lobby e ainda um projeto de lei que obriga as escolas a notificar o Conselho Tutelar quando uma criança faltar muito ou for vítima de violência. Ainda essa semana, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, vem à Comissão de Segurança falar sobre o pacote anticrime. O grupo de trabalho que analisa essa legislação faz uma reunião para discutir o papel do informante, o testemunho de um cidadão comum como instrumento de prova numa investigação. A Comissão de Meio Ambiente discute o glifosato, um agrotóxico que é liberado pela Anvisa, mas é considerado perigoso por algumas autoridades internacionais. Tendo uma reunião para ouvir depoimentos da CPI do BNDES, e a Comissão Externa de Brumadinho pode votar o seu relatório final. São os destaques da semana que você acompanha com a gente aqui pela TV Câmara. Para você, uma boa semana. Tchau!